Música Beleza que é o Lloyd do canal LloydsBR E galera trazendo pra vocês galera mais um vídeo aí galera E eu troquei o skin galera Por que que eu troquei o skin? Por que galera? Eu tive que tirar, que desinstalar todos os meus aplicativos Porque meu celular deu uma bugadona cara E tipo, meu gravador não conseguia gravar Dava todo erro Daí eu tinha que desinstalar todos os meus aplicativos E daí eu consegui fazer ele gravar de novo E tá feito aí né galera Bom galera, faz muito, muito, muito tempo que eu não posto um vídeo Na verdade eu postei um esses dias Que é os melhores servidores para Minecraft IP E galera, tem um monte de... De... Ou sabe... Tô com a skin que eu coloquei Mas é um bugzinho do servidor Mas galera, eu tô aqui num servidor né Que é bem legal Se chama BC Realm Né Eu não vou colocar o link na descrição Por que galera? Porque tem um vídeo que eu já coloquei esse... O IP dele né Que é o dos melhores servidores eu coloquei aí né Então galera Vamo lá Que hoje nós vamos jogar... Parcour Isso mesmo Vamo lá galera Mano esse servidor aqui ele é muito bom cara Ele é um dos melhores servidores de parkour galera E ele é o único servidor de parkour que eu conheço O melhor servidor de Skywars que eu conheço é o Hypixel Hypixel é muito bom O Robin Hood Gamer joga o... O Robin Hood Gamer ele joga... Ele joga... O Skywars no servidor Hypixel Pra mim é o meu cara Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Que hoje é nóis cara Hoje é nóis Hoje é nóis Hoje é nóis Hoje é nóis Galera também vai lançar... É... Um ou dois vídeos hoje Ou até três galera Né E galera não se esqueçam de passar no canal do Play Mateus Do Mateus Gamer 22 E do Kratos Craft E também passem aí no canal do... É... Turma do Condomínio galera Que é bem legal esse... Esse canal aí Ele é novo Eu criei... Na verdade eu não né Eu e meus amigos do condomínio né Que eu moro no condomínio Criou esse canal E é bem legal esse canal mano E recomendo aí pra vocês estarem aí se inscrevendo no canal né É bem legal mano Deixa eu me alimentar um pouquinho aqui Que a gente corre tanto que perde... Coisa né E a gente come Tá vamos nessa... Aqui Aqui Galera Ah... Tem um pulo velho Que eu nunca consegui passar dele Só uma vez que eu consegui passar Só que depois do próximo pulo Eu já tinha perdido já É muito difícil galera Tipo não parece fácil esse parkour aqui Eu sei Só que depois ele fica mó difícil cara É véi Mó difícil esse parkour Não percam os próximos vídeos tá bom galera E se inscrevam aí galera E se inscrevam aí galera Eu sei que eu só tô com 5 inscritos ainda eu acho É alguém que eu não conheço cara Eu não conheço a pessoa Mas alguém se inscrevam no meu canal né Eu não conheço a pessoa mano né Sério velho Só se for um familiar Só se for um familiar aí que contou Pra outro familiar Ah galera Isso daí galera É... É um bagulho aqui Que tipo depois de algum tempo tem que sair né Tipo Porque senão coisa Como se senão coisa? Que daí se não tem outras pessoas que querem entrar só que não consegue Porque esse servidor Ele... É pouca pessoa que entra Ele cabe umas cento e poucas pessoas E tipo mano Muita pessoa que entra nesse servidor Entrou Vou me registrar aqui né É facinho se registrar galera Facinho Só você... Você não precisa fazer barra nada É só você... Vou entrar logo aqui no parkour Não tô conseguindo clicar É que é muita gente em cima no bagulho né velho Muita gente em cima Ó tem os caras que já tão conseguindo entrar Boa galera Conseguimos aqui E bora velho Bora jogar esse parkour aqui Ai galera Eu me desconcentrei galera Que eu tava me arrumando aqui Porque... Galera vocês não tem noção Eu fiz um... Uma bolha gigante cara Meu pé velho Tá doendo até agora mano Tá doendo muito cara Porque eu já fiquei o dia inteiro fora lá Brincando com meus... Com meus... Com meus parça né Com meus parça aqui do condomínio Daí mano Nossa eu machuquei todo meu pé Tá todo cheio de bolha Porque eu coloquei um crocs todo apertado Porque eu não tinha achado meu chinelo Aí galera Se a qualidade tiver ruim aí galera Falem aí nos comentários tá Porque daí eu posso arrumar outro jeito de gravar a tela Um jeito melhor né galera É porque... É... Por enquanto só achei esse aqui Galera Eu fico procurando Procurando um melhor Só que eu não acho galera Porque a minha versão do meu... A versão do meu tablet né Porque eu gravo com tablet Ela não é uma versão tão alta Ela é um 4.3 eu acho Ela não é uma versão tão alta Entendeu? Putz galera Consegui aquele pulo Impossível cara Você tá de zoas comigo né velho Putz grila velho Você tá de zoas Meu Deus velho Então galera Falem aí nos comentários Se a qualidade tá ruim Se tá travando muito Né Falem aí Nos comentários Ai galera Não dá pra gravar com o Facecam Na verdade dá pra gravar né Com o Facecam Com esse aplicativo Que que eu gravo Sabe essa bolinha aqui Essa bolinha aqui ó Que eu tô clicando agora Clicando e fechando Sim Então Dá pra fazer Ela ser a minha Facecam Mostra a minha cara Só que o problema é que A minha câmera tá dando erro Então não dá pra Fazer isso daí Por isso que eu não tô gravando Com a minha Com o meu rosto né galera Então tá Vamos ver se a gente consegue Pular daquele pulo De novo galera Tamo aqui Boa galera Agora é a hora do pulo Pô Nossa velho Eu tinha Eu pensei que eu tinha conseguido Cara mano Sério velho Voltava só um pouquinho Pra eu conseguir Véi aquele pulo É galera Mas mano Dizem que esse Que esse servidor aqui O BC Realm Ele é o melhor servidor de parkour Que tem no Minecraft Pocket Edition Galera O melhor servidor de parkour Né Só que o problema galera É que muita pessoa Quer jogar nele E só cabe uma cento e poucas pessoas Né Mas é bem legal mano Vale a pena Vale a pena Ai Vamos 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 Ui Ui Ai Boa cara Boa cara Boa 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 mano Ai Ai Puts Puts galera Nossa Não consegui Puts cara Não Vai Vai Vamos 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 galera Vamos 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 galera Vamos galera Puts Querido Pula 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 Rápido 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 Então galera É É Né Se inscrevam aí Por favor Eu sei que só tem 5 inscritos Mas por favor Se inscrevam Pra crescer mais Né Mano Mas galera Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Né Galera É O IP do servidor não vai estar na descrição Porque tem um outro vídeo que eu coloquei o IP na descrição Então vejam esse vídeo E vai lá Né Bom galera Espero que vocês tenham gostado aí Da minha skin nova E também galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Né Se gostaram Se gostaram Clique em gostei Adicionei os favoritos Se inscrevam no canal Né E E Deixa eu dar uma flechada Pra vocês Ó Ó Ó Ó Ó aqui ó Ó aqui mano Ó aqui ó mano Tchau 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 O que é isso?